Sala de aula lotada. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio se aproximam. É momento de manter o foco e afastar a ansiedade. Nessa reta final eu estou procurando rever alguns erros, rever alguns exercícios, tirar muita dúvida com meus professores para me sentir mais segura. Eu também estou relendo algumas redações e tendo muito cuidado com a minha saúde física e mental, porque eu acho muito importante para que eu consiga ter um bom desempenho na prova de domingo. Neste cursinho pré-vestibular no centro de Belém, a última semana antes do exame é dedicada para a revisão de conteúdos. A prova de redação, que costuma ser um grande desafio para os candidatos e que já cai no primeiro dia do Enem, não é nenhum bicho de sete cabeças, viu? É o que garante esta professora. É importante a gente desmistificar essa questão de ser muito difícil a prova. A prova do Enem tem uma tendência nos últimos anos, não mais temas muito amplos, muito gerais, mas algo mais específico. Então, seguindo as competências cobradas na prova do Enem, é importante se atentar a alguns pontos, como a estrutura textual, seguir uma organização adequada das linhas, cada parágrafo bem distribuído. Quase 200 mil pessoas se inscreveram no Enem 2022 aqui no Pará. As provas serão nos dias 13 e 20 de novembro. Com o exame na porta, é preciso reforçar os estudos, mas não cansar a mente demais para não faltar disposição nos dias de provas. A primeira dica é em relação ao sono. Você precisa regularizar o seu sono. Tem um horário para dormir, tem um horário para acordar, isso vai te deixar mais disposto. Não entre na pilha de que se você não dormir, você vai estar na frente dos seus concorrentes, você vai estar estudando, você vai fazer mais. Isso não é verdade. Uma outra dica importante vai para as famílias, para os pais e responsáveis, que nessa reta final pressionam muito os alunos em relação ao resultado. Porque nós entendemos que de um lado o pai está olhando para o investimento, e do outro lado o filho está olhando para o sonho, para o objetivo de passar no vestibular. Então, equilibrar, alinhar tudo isso, é super importante nessa reta final. No primeiro dia do Enem serão cinco horas e meia de provas, por causa da redação. No segundo, o candidato terá cinco horas para resolver as questões. É preciso saber administrar o tempo. Outra coisa muito importante é você observar o que você errou ao longo dos simulados, ao longo do que você treinou no ano. Então, observe aquilo que você tem errado, para não acontecer novamente, para não errar novamente na prova, e agora valendo a sua nota, valendo, se Deus quiser, a sua aprovação. Lembrando que no dia 12 de novembro a Polícia Civil do Pará vai fazer a emissão de RG para os inscritos no Enem que não tem o documento. Não precisa agendar, basta comparecer em algum dos postos de atendimento e apresentar o comprovante de inscrição. O serviço será prestado no horário de oito às dezesseis horas.